Vou estar mostrando para vocês o panorâmico do bairro de João Fernandes e da praia também. Vou tentar dar um mergulho lá, se a água estiver boa, transparente como ela costuma estar na maior parte do ano. Vou mergulhar, trouxe a minha GoPro aqui para poder filmar para vocês como que é debaixo da água também do bairro de João Fernandes. Beleza, galera? Então, confira esse vídeo aí sobre João Fernandes aqui em Búzio. E não se esqueça, se inscreva no canal. Vamos que vamos! Estou saindo aqui da Praia da Azida. Acabei de sair da Praia da Azida. Estou aqui cortando o caminho para João Fernandes. Essa rua aqui, vocês vão ver, antes de chegar na Praia da Azida, do lado direito, essa rua sai aqui, bem na principal de João Fernandes. Aqui, ali atrás está o Pinguim, que é um restaurante muito famoso. E aqui na frente, os hotéis, tem o Rio Búzios, tem as pousadas também. E vocês podem ver que a Azida e João Fernandes ficam uma do lado da outra, bem pertinho. O bairro de João Fernandes, ele é... tem bastante pousadas, os hotéis, né? Não tem muitas residências. As que tem, são residências de veraneio. Então, as pessoas vêm, compram a casa. Não moram aqui. E para alugar a casa aqui é um pouco mais difícil. E aí Música Uma lisa tour, foca de moedas né, restaurante aqui de esquina, pousadas, pousadas no solo também E aqui já começa a Paré de João Fernandes, lado esquerdo Aqui a gente fica a Paré de João Fernandes né, e com os restaurantes também, frente ao mar Música 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 E tem como vocês também fazerem a travessia de João Fernandes pra João Fernandinho Vamos passar ali pelo Parque de Corais, é uma área preservada, então pra vocês mergulharem Contemplar a vida marinha é muito melhor por ali, beleza? Vou tentar mergulhar lá pra poder gravar pra vocês, pra vocês verem o que eu tô falando, né? A coisa mais linda Música E bem nessa direção aqui, onde eu tô, tem algumas estátuas, tem média 10 estátuas debaixo da água Música Fizeram né, e colocaram lá pra poder ser um novo ponto turístico, tá novo não né, vai ser um mais novo ponto turístico aqui da Praia de João Fernandes Lá onde que faz o mergulho com snorkel né, ou até mesmo com cilindro Então, ali tem um, várias estátuas, tubarão, buda aí, tem muitos estátuos ali Pra poder, as pessoas verem né, quando estiverem fazendo mergulho Vocês podem ver que quanto mais pro lado direito a gente vai chegando, mais calma o vento fica né, por causa do paredão Ali, o morro né, de João Fernandes, tem as casas altas também, então Com isso, o vento fica com dificuldade pra poder passar E aqui do lado direito é um clube que faz muito deuse, de La Plage né Vocês pagam uma taxa de deuse, passa o dia e essa taxa é convertida pra consumação Se eu não me engano, deve estar na faixa de 150 a 200 reais E agora, ó Eu vou lá pra cima João Fernandes, aqui do lado direito, e vou fazer a travessia Vou mostrar pra vocês com a GoPro e vou até João Fernandinho Vamos ver se a água vai ajudar né, vamos ver se ela tá transparente assim como eu acho que está Se não tiver transparente é por causa do vento né, mas enfim, vamos tentar Olha pessoal, esse daí é o clube La Plage, ó, aberto ao público Eu falei pra vocês, não sei quanto que tá exatamente, mas não deve passar de 200 reais Tem piscina né, acesso a praia, pé na areia, caipirinha, caipivódica Mais uma parte ali da barca do Rio Fernandes, pode ver que tem muitas residências, maioria pousadas Aqui ó, pra vocês estacionarem, é um rotativo de três e cinquenta horas Ou vocês podem também parar em estacionamento privativo Se eu não me engano, deve ser 20 reais o dia Algo do tipo Aí ó, pousada Aqui ó, é um acesso que vai pro lado direito de João Fernandes Beleza? Aqui que eu costumo ficar Tá com umas paradinhas Agora eu vou achar um lugar pra poder deixar a bicicleta É uma cidade muito tranquila, muito segura, mas a gente não pode Eu não sei como se fala esse linguajar popular Da sorte pro azar, ou sei lá, da munição pro azar né Vou deixar ali do lado direito ali onde o pessoal tá fazendo mergulho Ali tem uma operadora de mergulho São desconhecidos mil, então Eles vão fazer a segurança da minha bike Foi uma bicicleta barata, mas É um dinheiro suado né Aí lado direito, bem tranquilo, bem calminho E aqui onde que tá essa corda aqui Que eu vou mostrar pra vocês Começando aqui Essa cordinha aqui faz o limite do parque dos corais Então, da cordinha pra dentro Onde que ficam os corais Não pode andar né, sobre os corais Pode flutuar né, mergulhar Senão vai acabar matando os corais né E pelo que eu tô vendo aqui, a água tá mais clara Vamos conferir Aí pessoal, achei esse lugarzinho aqui Pra deixar a bike guardadinha E bem aqui na frente Eu tenho uma operadora de mergulho Que eles quiserem fazer também, mas é batismo Fazer aqui nessa No parque dos corais Agora eu vou Dar um mergulho pra mostrar pra vocês Como que é Eu trouxe apenas a máscara Pra poder mergulhar O pé de pato, a nadadeira Eu ia colocar na mochila Só que ela é muito grande Então não deu pra trazer Aí pessoal, a divisão aqui Esquerda Então tem um coral Pra direita Tem um coral Então muito cuidado Eu vou entrar aqui pra esquerda por enquanto Porque eu vou Primeiro eu vou Chegar na parte mais funda Pra poder flutuar E depois tá indo pro lado direito E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. E minha mochila. Pessoal, então é isso daí. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado sobre o vídeo do Bairro de João Fernandes. Paraíra de João Fernandes. João Fernandinho, dica do que nativo que usa. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e até a próxima. Valeu, galera.